Mais uma vacina foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, só que agora para uso definitivo. A Anvisa aprovou o registro em grande escala do imunizante do laboratório americano Pfizer contra o coronavírus para comercialização e uso de forma generalizada no país. Apesar da aprovação, a vacina ainda não está disponível. O Brasil realiza a campanha de vacinação com a Coronavac do laboratório chinês Sinovac e com a produzida pelo Oxford-AstraZeneca, ambas aprovadas pela Anvisa apenas para uso emergencial.